Você sabe exatamente o que você tem que fazer, né Nicodemus? Agora nós vamos buscar todo aquele pessoal que eu já contactei. Depois do que acontecer bem ali na frente dela, tenho certeza que a Fefe jamais vai olhar pro outro lado. Foi uma ótima ideia, rapazão. É ótima ideia. Ótima ideia porque a ideia foi minha, não é Nicodemus? Porque você, o nome do homem é calmo. Francamente, não é Nicodemus? Já pedi desculpas. Chega, tá? Agora quem manda na parada aqui sou eu, entendeu? E voa com esse carro. É por aqui, menina. Anda. Desculpa, mas eu acho melhor eu embora. Eu disse que é por aqui. Vamos. Sim, senhora. Entra. Escuta aqui, dona, não é melhor a gente... Entra. Vamos. Sim, senhora. Escuta aqui, dona Fabiola, se a senhora fez isso... Em primeiro lugar, sua analfabeta ignorante, meu nome não é Fabiola, é Fabiola. Fa-bi-o-la. Com certeza você nunca ouviu um nome chique como esse e fica botando acentos no lugar errado. Sabe escrever, menina? Sim, sim, senhora. Eu não sou essa analfabeta que a senhora tá pensando, não. Quando muito deve saber o abecedário. Você tem cara de ser muito burra. A senhora não precisa me ofender. Meu Deus. Uma lavadeirazinha sem eira nem beira tem sentimentos. E nada de lágrimas que você vai manchar os nossos tapetes. E os nossos tapetes são caríssimos, persas, legítimos. Não são como aqueles panos horrorosos que eu vi naquela pocilga onde você mora. Eu acho melhor eu ir embora. Não! Você não vai embora de jeito nenhum. Você vai ficar aqui e ouvir o que eu tenho pra te dizer. Eu não quero mais ouvir o que a senhora tem a dizer, não. Eu quero ir embora. Abre essa porta aqui, por favor. A boca! Você só vai sair daqui depois de ouvir o que eu quero. E reze para sair viva. Você pode dar a explicação que você quiser, Tadeu. Você pode inventar a desculpa que você quiser, como você fez até agora. Mas a verdade é uma só. Eu vi você beijando a mãe do Beto. Eu vi, Tadeu. Ninguém me contou. E quando o Beto chegar, eu vou dizer pra ele que espécie de amigo você é. Isabel, você não vai fazer isso. Não vou, por quê? Não sou só eu a mau caráter dessa história? Vocês são todos uns santos. E já que é pra falar a verdade, vamos falar a verdade de todo mundo. Isabel, você não pode fazer isso. Você vai comprometer a Penélope. Ela é uma mulher que não merece. Será que não merece mesmo, Tadeu? Afinal de contas, ela não está sendo muito honesta com o filho também. Quem é você pra me falar de honestidade, garota? Não sou ninguém. Mas esse ninguém descobriu o seu segredo e é isso que interessa. Mas, ô Pumba, Tadeu, eu não te falei que não queria mais te ver aqui. Eu acho melhor você deixar eu ficar, Beto. Eu tenho uma história muito bonitinha pra contar pra você. É aqui? É. Então vai chamar o pessoal. A Feifei e aquele desgraçado estão perdidos comigo. Ai, que saudade desse sabor de tâmaras madrões que você tem nos lábios. É mesmo, eu nunca tinha sentido. Então, e a Habib, imagina o deserto. No meio daquela imensidão de areia branca, um oásis. Ai, aparece um sheik, que é a tua cara. Que se encontra com uma dalisca sensual como eu. Você é doidona mesmo. Ai, os dois se amam, saboreando tâmaras maduras, servidas numa bandeja de ouro, cravejada de diamantes. E a Habib... Sai da minha frente! O que é isso? Ah, deve ser a caravana do deserto. Sai da minha frente! Sai da minha frente! Aqui! Fotografa! Grava! Eu quero tudo absolutamente documentado! Leocinho! Eu sou um marido traído! Eu sou um marido traído! Tô frito!